E aí galerinha, beleza? Aqui em FalaCegar. E eu tô aqui pra começar mais um episódio de Pokémon Planet. Tem um participante aqui, ô participante, traz umas Pokéball aí pra mim, porque eu achei um Pokémon muito bom aqui que eu tô segurando ele. Participante tá trazendo aí, ó. Vou dar uma dica, ele nunca participou de um vídeo aqui dessa série, mano. Já vai deixar um like aí no começo do vídeo e se inscreve no meu canal, porque eu tô postando vídeo todo dia. E esse Pokémon aqui que eu vou capturar, ele é um semi-lendário, galera. Por isso que eu tô tentando segurar ele aí, porque daqui a pouco ele vai virar... Ó o Leca aí! E aí? E aí, Leca? Beleza? Eu taquei muito Pokéball e você se lembrou, né? Sério? É que eu tô... Nossa, eu pensei que o bicho fujiu. Dropa aqui pra mim, mano, porque eu tô seguindo o bicho aqui. Deixa eu ver se eu acho essas que eu perdi aqui. É que eu taquei um monte. Eu sei que você sabe fazer Master Ball, né? Então dá umas Master Ball aí, se der. É, galera. O Leca até hoje não falou como que foi Master Ball, então... Eu já falei, é só misturar os itens, mas ninguém me escuta. Ó, então faz o seguinte, pessoal. Vai lá no canal do Leca, que tá aí na descrição. Tá lá, mas eu vou ver a cabeça. Não, mas não comenta nada não. Assiste lá o vídeo dele, porque tá muito da hora, porque foi comigo lá. Então, né, mano, se tem eu lá no vídeo do Leca, é vídeo que merece like. É, vídeo que ficou ruim, é vídeo que ficou ruim. Tô zoando, ó. O Leca postou vídeo depois de oito meses, pessoal. Então, dá uma moral lá pra ele, né? Ó, eu deixei ele com a vida vermelha aqui. Acho que ele pode entrar na Poké-Bola. Vamos ver, ó. Vou tacar uma Ultra Ball, vamos ver. Entrou! Entrou quatro, girou quatro. Entrou de primeiro. Pessoal, eu coloquei vários mods aqui, que deixam o Minecraft mais realista, ó. Por exemplo, esse aqui. Talvez no próximo episódio eu mostre melhor esses mods aí, porque hoje a gente tem missão pra fazer, Leca. Tá bom? Tá bom, vamos lá matar missões. Vou fazer missões. Matar missões. Deixa eu ver, ó. Vou colocar no lugar desse aqui, galera. Só pra mostrar pro Leca aqui, ó. Eu não sei como que vai ser meu time. Eu vou capturar todos os pokémons que eu achar forte, mas é esse aí, Leca. Ah, legal. Ele vira sem me lembrar. Como é que tem um coração na testa? Coração. É mesmo, um coração. Um coração na testa. Ô, você me lembrou de um negócio, mano. Fala em coração. Tem aqui, ó. O Tiranitar já deu o ovo. Tiranitar? Tiranitar não, Larvitar. Porque ele vai virar Tiranitar depois, ó. Mas peguei o ovo aqui, galera. Ele vai virar um Larvitar com alguma nature aí que eu não sei. E fornalha funcionou. Vocês comentaram lá que não ia funcionar a fornalha, mas deu certo. Eu vou guardar esses negócios aqui no meu PC, galera. Já pra adiantar. Você quer já entrar no portal lá, Leca? Bora. Pera aí, eu preciso de comida. Você tem comida aí? Eu tenho pra mim. Ah, eu tenho pra mim também. Vou pegar. Vou pegar fresquinho aqui da árvore, ó. Tô comendo todas as suas maçãs. Espero que você não vá usar. Você pegou todas? Peguei todas. Tá louco? E essa cenoura daqui serve pra quê? Ó, não vou nem falar. Não vou... Mano. Ele vai documentar. Tem um espaço ali que eu fiz pra fazer a plantação grandona depois. Depois eu faço. Acho bom, hein? Preguiçoso. Bora lá. Bora lá fazer a missão aí, galera. Que tá sendo assim ultimamente no Pokémon Punch. Uma missão no episódio, depois no próximo não tem. Depois tem, depois não tem. Depois tem, depois não tem. Sempre assim. Na teoria, hoje vai ter, né? Isso aí. Ó, tem um livro aqui, mano. Vou ler. Foram adicionados dois Pokémons lendários novos na Lucky Block Pixelmon. Complete a disputa Pokémon escolhendo um deles. Hum, da hora. Ah, um deles eu acho que é o Zeraora, mano. Porque o Zeraora ele nunca veio na Lucky Block Pixelmon, véi. O que é um Zeraora? Zeraora é um Pokémon lendário, mano. Ele é da hora. Ele é elétrico. E tem outro que eu não lembro. Olha, que eu venho cá aqui. Tipo, tem que escolher aqui, ó. Número de 1 a 10. Qual lado você quer? Eu quero esse lado de cá e eu quero 6 e... Ah, não. É um só. É um deles só. Tipo, cada lado vai ter um. Vou ver, então, desse lado aqui esquerdo mesmo. Ó, você pegou... Caraca, esse Pokémon não tinha na Lucky Block, galera? Nossa, é mesmo. Caraca, peguei um Pokémon aqui pra você. Pega aí o meu, então, pra você trocar comigo. Qual que é o número que você pediu? É que todos iguais, né? Parece que sim. Pega aí. Caramba, são todos iguais? Aham. Seu lado aqui também. Olha aqui o Pokémon do Leco, galera. É dois números? Não, um só. Um só. Pegou. Eita, eu não sei qual... Ah, tipo, provavelmente é o Zeraora, né, galera? Mas a gente vai ver agora. Ah, esse mesmo. Ah, sabia. E esse aí é o seu. Olha o Zeraora, galera. Vamos pegar esses itens aqui do baú, porque além desses Pokémon que a gente pegou aqui, a gente tem que abrir essa Key Block, né, Leca? Vamos lá, pra completar nosso time. Aê, minhas Master Balls aqui, ó. Que todo mundo fica perguntando. Mano, o Leca me deu uma Master Ball no começo dessa série, pra quem não tá sabendo muito bem o que eu tô falando, né? Tomara que ele me dê mais, né? É, não. Não? Você não vai me dar mais, não? Não. Tá bom, né? Porque eu sou um cara legal. Eu vou tá fazendo tudo isso aqui pra tentar pegar a recompensa lá da Master Ball, beleza? Então, eu vou ter que vencer a do Leca. Cada uma me deu nada? Oi? Cada uma me deu nada? Nossa, que louco, mano. Lá quando eu... Caramba, o Lendário que o Leca pegou. Mas tá muito da hora, cara. Não, eu tô errado. Tá, tipo, a gente vai ter que batalhar na arena, aí quem vencer a batalha vai apertar a alavanca lá, tá? Nossa, boa, mano. Olha o Lendário que eu peguei. E se você chegar a perder 12 vezes de mim, eu dou uma Master Ball pra ele. Nossa. Só assim? Só assim? Caramba, mano. Leca tá do mal, galera. Ele foi mó bonzinho lá no começo da série, agora ele tá do mal. Ih, mano, eu não tô pegando tantos Pokémon bons assim, não. Eu tô vendo que eu vou ter que comprar alguma coisa na loja, hein? Aí, coloquei mais uma daqui. Bloque da sorte. Cartana. Aí sim, ó. Olha, moleque. Ah, não! Morri pro coelho. Ai, mano, que zoado, velho. Tinha item no Survival, não, né? É a primeira vez que você entrou aqui hoje. Primeira vez, mano. Eu sou novato aqui. Na verdade, as maçãs você não joga fora, não, tá? Eita, tem um coelho do mal aqui. Morri. Morreu? Porque... Ele me matou. Putz, mano, a gente devia ter citado o checkpoint aqui. É isso aqui? Aí, mano, Leca, você tô no checkpoint, você tem... Ó, guarda suas maçãs aqui, Leca do Survival, ó. Depois você pega aí, ou eu pego, não sei. Não, você não vai pegar nada do meu, não. Tá, mas depois de tudo isso aí, galera, ó, tamo de boa. Ih, agora eu tô mais de boa ainda com esse Reatran, beleza? Deixa eu abrir alguma coisa pra te matar do seu lado. Nossa, acho que você não perde os itens aqui nessa série, né, mano? Imagina, toda vez que a gente morre... Boa! Você se matou e não me matou. Boa! Alguma coisa me ferrou, né? Nossa, mano, que bagunça tá isso aqui. Não, mas o bom é que é fácil até de reconstruir, mas o ruim é quando, tipo, tem coisa fora daqui, aí é meio difícil de reconstruir, mano. Mas você não vai dar certo, velho. Ó, essa Lucky Block que tava enterrada era a sua? Lucky Block enterrada, é. Eu abri e vi a Lunala, ó, um lendário de presente pra você também. Ô, e aí, bicho? Beleza, pessoal. Agora finalmente terminamos de abrir Lucky Block. Nossa, eu vou ficar com muita moeda, Leca. Você é louco, você tá ferrado. Olha isso, pessoal. Eu não sei nem quantos packs de dinheiro eu tenho, porque meu inventário tá todo zoado. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vim aqui na loja, só doce raro eu vou comprar. Só doce raro? Nossa, e deu só 21. Que um yield. E deu só 21, mano. Eu vou ficar longe do Leca pra ele não ver qual pokémon que eu tô dando doce raro. Eu sei qual. Qual? Aquele um. Beleza, e eu vou dar o resto de doce raro pra esse aqui, ó. Mas você não vai nem escolher os pokémons? Já escolhi. Já tá safe aqui, meu time. Nossa. É, soa rápido, mano. Aí, galera, o Leca terminou de escolher os pokémons que ele vai usar, tá anoitecendo. E a gente vai escolher os ataques aqui, né? Então, bora? Bora lá, vamos ver o que temos pra hoje. Vamos lá. Você tá com o seu meu metal, que é o pokémon que você pegou lá no começo? Tô, tô, tô sim. Veio o meu metal zero hora na sua lucky block? Não. É, mas é porque você tem muito lendário, galera. Não veio hoje, mas talvez pode vir outro dia. Ah, com certeza. Uma hora ele aparece. Beleza, agora sim a gente tá pronto pra batalhar aqui. Finalmente, vamos ver qual que é mais forte. E ataca aí o seu pokémon já, mano. Close Combate, toma aí na sua cabeça. Vai, 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 clica aí. Escolhe aí, eu vou atar aqui logo rápido. Tô pensando, deixa eu pensar. Nossa, que isso? Você não deixou pensar? Você pensou bem, olha o tanto de dano que você arrancou, meu. Toma, paralisei. Ah. Ah, você morreu. O que importa é isso. Que merda. Então eu vou usar isso aqui, toma. Tipo esse. Toma. É, não foi tão bom não, quanto eu pensei. Eu tô paralisado, mas tô te dando dano. Você notou? É mesmo. Então eu vou trocar. Tá, eu vou usar isso aqui, ó. Que vai te ferrar, eu acho, hein, mano. Tomara. Opa, ferrou. Sabia, velho. Acho que ele é fraco contra fogo, esse seu. Provavelmente. É o Stoi, viu? Você matou o meu também? Doeu, tá. Ah, sem paralis... Toma! Nossa Senhora! Caraca! Caraca, bicho. Isso é doeu, hein? Você é louco. Será que eu consigo atacar paralisado, galera? Nossa! Conseguiu. Que sorte, mano. Sou galhão, muito bom, mano. Quase nunca uso ele, porque ele level abaixo. Mas agora tá doce raro usado. Ah, eu vou colocar. Sou galhão. Ó, já que o level maior, tu coloquei o meu level mais alto aqui. Ai. Ah, esse dano não dá muito dano. Morra! Mas acho que eu vou te matar, hein. Vai, vai ser. Ih, mano. Era pra você ter usado ataque dragão contra eu. Eu sei. Sério? Não deu dano. Que isso, mano. Não deu dano. Estranho. Foi que eu fiquei preocupado agora. Eu também sou dragão. Dragão é bom contra dragão. Nossa! Nossa, vai estar tirando muito. Uhum. Ah, esse aqui tira um dano razoável. Mas eu vou morrendo. Cadê o meu metal? Ih, esse aí é dragão também. Vai tomar. Ai. Ah, eu tomei também, cara. Ah, matou. Mas eu tenho bastante pokémon. Relaxa. Vamos ver o que eu posso usar em você. Hum, não devia usar. Ah, foi bom sim. Foi efetivo. Foi. Ah, trocou. Olha o meu metal aí, galera. Primeira vez numa batalha, eu acho. Nossa, mas dá muito dano. Né, mano? O cobalhão é forte. Mas não vai te matar. Matou! Vai. Eita. Não tive chance. Esse é o seu último? É. Infelizmente. Aê! Nossa! Sobrou... Ainda parece que você curou. Não, não curei, não. Ó, sobrou três aqui, ó. Da hora? Ah, é. Legal. Legal. Toma esse aqui, então. O que você fez? Ah, você mudou a dificuldade, né? Ah! Ah, ainda bem, né? Ah, que sorte a sua. Era um Wither Skeleton. Ah, é, galera? Aquela hora lá do... O Wither Boss, na verdade. Nossa, tá louco. Explodiu teu mapa. Nossa, olha o Leca que... Mano, depois dessa... Depois dessa, passa no canal do Leca aí que tá na inscrição. Se inscreve no meu canal e no dele. O que você tem pra falar aí antes de sair? Ah, eu ainda vou aprontar com você ainda daquele mapa que você explodiu o meu, viu? Ah! Então deixa o like aí, cara. Me inscreve no canal. Muito obrigado por você ter ajudado até agora. Valeu. Falou! Falou! Ah, eu vou te catar, se você vergonha.